Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast de cultura, filosofia, valores morais e outros assuntos também. Hoje estamos voltando, depois de uma parada aí de algumas semanas, esperamos que todos tenham iniciado o ano bem, e voltamos com um assunto que não poderia ser melhor para iniciar o ano, que é o crescimento do poder da elite governante no mundo moderno. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Telegram, no Spotify, no Rumble, no Instagram, no Gator e no Facebook. E aí, Lucas, então, o que é que nós vamos fazer aí no episódio de hoje? Tudo bem, Madaloso? Primeiro, desejar aí um bom 2022 a todos nós, apesar que, como a gente pode imaginar, vai ser um ano aí difícil. Mas, e talvez por isso, nós escolhemos começar o ano com um livro de um autor que são fundamentais para entendermos o ambiente corrente em que nós vivemos de crescimento de crescimento de controles, do crescimento da atuação do poder das elites governantes no mundo, de suspensão de liberdades, de arbitrariedades que nós estamos vendo avançarem de uma maneira tão surpreendente no mundo. E a importância dessa obra nos faz também comentá-la, não só em um episódio, a gente não conseguiria esgotá-la em um episódio, por isso, hoje, nós vamos iniciar uma série de vários episódios onde a gente vai analisar detidamente a obra, o poder, história natural, do seu crescimento do filósofo e cientista político francês Bertrand de Juvenel. É um autor aí que não é muito conhecido do público brasileiro, mas é um autor, como nós falamos, muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, principalmente a partir dessa obra. Ele tem outras obras, eu vou falar um pouquinho agora, um pouco da trajetória intelectual dele, vou apresentar esse autor, mas essa obra, quando a gente estava pensando o que fazer no ano que vem, eu e o Madalosa, a gente viu que era muito importante a gente discuti-la no podcast para estimular que outras pessoas leiam com cuidado esse livro e passem, então, a interpretar a nossa realidade frente aos acontecimentos correntes no Brasil e no mundo que estão se desenrolando aí já, né, desde 2020, em razão de todo o contexto ligado ao agente patogênico que vocês sabem do que nós estamos falando e nós vamos ter que falar indiretamente, né, em razão de escapar por falar em aumento do controle das censuras aí impostas nas redes sociais, enfim, nas plataformas. Mas, então, antes da gente falar sobre o livro, e a primeira parte do livro, hoje o episódio vai se dedicar à apresentação, a primeira parte do livro, inicial, cujo título dessa primeira parte é chamado Apresentação do Minotauro. Antes de a gente começar a falar sobre isso e como essa apresentação nos faz refletir sobre dois pontos. O primeiro ponto é o crescimento do poder do Estado, do governo, sobre nós, indivíduos, em razão dos meios tecnológicos cada vez mais amplos de controle social. Nosso desenvolvimento tecnológico tem essa característica e nós vamos procurar entendê-la à luz do raciocínio de Bertrand de Venel. E talvez a outra coisa mais importante é por que que nas democracias modernas, ao contrário do que se pensa, nós perdemos liberdade e ganhamos mais controles sobre a nossa vida por parte do governo. Então, esses vão ser os dois pontos que nós vamos discutir, ligado também em paralelo ao contexto atual e a temas como o globalismo, como as tecnologias de informações, redes sociais e tudo mais. Mas antes, então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho aí, vou apresentar para vocês o Bertrand de Venel. Ele é um autor de difícil classificação, porque tanto na vida privada como na pública ele protagonizou episódios bastante polêmicos e dramáticos. Mas, indiscutivelmente, é um dos grandes nomes de uma geração de ilustres intelectuais da teoria e da ciência política, a partir do período do entre-guerras, entre as duas guerras mundiais do século XX até meados da década de 80 e 90. Essa geração conta com nomes como Erich Weiglin, Lewis Strauss, Raymond Aron, Michael Oaxchott, Zaire Berlin e outros autores que se unem porque eles pensaram os grandes problemas sociais e políticos da sociedade ocidental moderna através do resgate das grandes contribuições da filosofia clássica de Aristóteles e Platão, assim como os filósofos da tradição liberal clássica e conservadora, como principalmente Tocqueville, que influenciou muito o pensamento de Juvenel, e Edmund Burke. Nesse sentido, sem dúvida, Juvenel, tal como as obras dele demonstram, ilustram, tinha uma grande erudição em filosofia clássica e na história do Ocidente, ou seja, ele é um verdadeiro filho da chamada educação liberal que não tem relação com o liberalismo político. É essa educação que procura formar o sujeito nas grandes contribuições do pensamento clássico do Ocidente. Além disso, a experiência profissional como jornalista de política internacional, experiência essa que rendeu a ele a oportunidade de entrevistar os líderes das maiores potências ocidentais do período de 1930 e 40 e, portanto, os personagens centrais da Segunda Guerra Mundial, Bertrand Juvenel entrevistou Churchill, Mussolini e Hitler, faltando apenas, então, Frank Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos à época, e Joseph Stalin. E a sua experiência como secretário do primeiro-ministro da Tchecoslováquia, ainda jovem, além da sua controversa militância política na França no período do Entre-Guerras, renderam a ele também um conhecimento prático e empírico dos bastidores do poder. Na minha visão, a erudição na filosofia clássica, história ocidental e o domínio de autores da tradição liberal conservadora, mas, em segundo lugar, a experiência, por assim dizer, prática na política e, por fim, o choque com relação aos horrores da Segunda Guerra Mundial e dos regimes totalitários do início do século XX, formam uma confluência de fatores que, primeiro, torna difícil rotular politicamente o Juvenel, apesar que a classificação mais aceita é dele ser membro da tradição do chamado liberalismo melancólico, cujo principal representante seria Tocqueville, segundo o filósofo Pierre Manin, que foi quem cunhou esse rótulo e colocou o Juvenel dentro dele, o rótulo do liberalismo melancólico. Mas, além disso, e mais importante é que a confluência desses fatores moldaram a principal característica do pensamento maduro de Juvenel. Qual é essa característica? Seguindo a tradição de Aristóteles, a busca por um conhecimento da política que seja o produto de um equilíbrio sempre delicado entre reflexão normativa, ou seja, a reflexão de como a política deve ser, a análise descritiva, ou seja, o conhecimento de como a política é, do ser, e da análise prospectiva, ou seja, a especulação daquilo que pode ser, em razão do dever ser e do ser da política. Então, as obras de Juvenel individualmente e em conjunto, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, manifestam a busca em analisar a política combinando esses três tipos de preocupação, dever ser, o ser e o poder ser. E é esse esforço que podemos perceber nas quatro principais e mais conhecidas obras de Juvenel. O poder, história natural, do seu crescimento, a soberania, ética da redistribuição e teoria pura da política. Mas também, igualmente importante, a gente pode citar o livro A Arte da Conjectura, que é onde ele vai tentar mostrar a importância de a gente buscar entender aquilo que pode vir a acontecer com base na análise histórica, na análise dos dados. E o livro As Origens do Estado Moderno, que de certa forma complementa o livro que nós estamos analisando, O Poder. Mas antes de falar um pouquinho dessas obras, sendo que eu não vou falar aqui do poder, porque o Madaloso vai nos explicar melhor sobre esse livro e a importância do livro, eu vou falar alguns dados biográficos, desculpem, relevantes sobre Bertrand Juvenel. Então, ele viveu entre 1903 e 1987, então ele já morreu octogenário, né? Ele nasceu em uma família da nobreza tradicional francesa. O seu pai, o barão Henri de Juvenel, foi um jornalista e diplomata muito influente na França. e a sua mãe, Sarah Claire Boas, filha de um grande industrial judeu, conduziu o que era chamado Paris Saint Salon, que nada mais é que eram organizações sociais da alta sociedade que reuniam artistas, pensadores de vanguarda e até mesmo radicais. Juvenel, quando jovem, frequentou o Salon da sua mãe e teve uma educação nas melhores instituições da época. ele frequentou o colegial, ele fez no Licee Osh, de Versalhes, e o ensino superior na prestigiada Universidade de Sorbonne, onde lá ele teve uma formação em direito e matemática, né? Então, isso indica um pouco como era um autor de grande conhecimento e amplitude. Um evento marcante na vida de Juvenel foi o divórcio dos seus pais em 1912, provocado pelo desejo do seu pai de se casar com a sensual escritora, uma mulher meio excêntrica, liberais nos costumes amorosos, vamos dizer assim, chamada Sidonie Gabrielle Collette, ou conhecida apenas por Collette. Este evento foi traumático porque em 1919, Juvenel, tendo 16 anos de idade, ele foi seduzido pela sua então madrasta e teve um caso com ela, o seu pai descobriu e até o final da vida, tragicamente, Bertrand tinha dificuldade de falar sobre esse caso que escandalizou a época porque ficou conhecido e tudo mais e isso fez com que Bertrand Juvenel tivesse um espírito um pouco introspectivo, errático em função desse episódio. Outro evento polêmico na sua vida, agora pública, foi sua breve militância política no quase fascista Partido Popular da França entre 1936 e 1938. Quase fascista porque não há um... Entre as pessoas que estudam a realidade política da época não há um consenso de que realmente era um partido aderente às ideias fascistas. mas antes é muito interessante notar que Juvenel havia tentado sem sucesso a candidatura para o Parlamento como um radical socialista. Ele jovem, desencantado com a decadência da Terceira República Francesa naquele período dos anos 20 e 30 marcado pela Grande Depressão e tudo mais vai para o outro extremo político e abandona o radicalismo socialista e entra para o Partido Popular da França e abandona esse partido quando a sua principal liderança François Dorriot não sei se eu estou pronunciando certo as pessoas aí que sabem francês depois me corrijam François Dorriot apoiou o vergonhoso Pacto de Munique o que foi Pacto de Munique basicamente foi um acordo ali da época das grandes potências França Itália Alemanha Inglaterra sob o comando de Chamberlain e a França obviamente entregar a Tchecoslováquia para Hitler com a promessa que Hitler não faria mais nenhuma reivindicação de territórios na Europa obviamente o Hitler desrespeitou isso como nós sabemos e nós temos todo o episódio de como Chamberlain foi muito criticado severamente criticado por Churchill a esse respeito mas enfim Juvenel a partir desse desgosto especialmente porque a sua mãe havia sido uma grande defensora da independência da Tchecoslováquia Juvenel se voluntariou para a inteligência das forças armadas francesas para lutar contra a ameaça nazista realmente rompeu entendeu como o nazismo o fascismo eram ideologias perigosas e durante a administração nazista da França quando a França faz a rendição tem lá o pacto de Vichy e tudo mais ele participou da resistência famosa resistência francesa e por isso foi perseguido pela Gestapo forçando ele a buscar refúgio na Suíça e é justamente nesse período onde ele está saindo da França fugindo da França para se refugiar na Suíça que ele escreve O Poder então isso torna um pouco compreensível o tom pessimista desta obra todavia no início dos anos de 1980 em um livro o pesquisador israelense Zev Sternel ou Sternhel não sei como é que se pronuncia acusou Juvenel de ter colaborado com os nazistas Juvenel processou por danos moral Sternhel em 1983 ganhou e aí tem uma coisa muito interessante nesse caso uma das pessoas que foram testemunhar em favor do Bertrand Juvenel era o intelectual já bastante conhecido Raymond Aron o Aron o pessoal aí das ciências sociais conhece os livros do Raymond Aron é um grande intelectual tem um livro que eu acho sensacional chamado O Ópio dos Intelectuais a época ele estava e ele era amigo íntimo do Bertrand Juvenel e a época o Aron estava acamado no hospital passando por problemas sérios de saúde mas ele fez questão de lá defender o amigo dessas falsas acusações e deu seu testemunho em favor de Juvenel contra as acusações ele saiu do hospital contra a indicação médica contra a indicação médica e o médico estava certo porque quando ele saiu do testemunho nas escadas da saída do tribunal ele teve um colapso cardíaco e veio a falecer imediatamente ou seja literalmente ele foi lá e se sacrificou pelo amigo então isso mostra não só a personalidade o caráter do Raymond Aron como de Juvenel por ter um amigo tão fiel que arriscou a sua própria vida para defendê-lo mesmo assim uma vez que o Juvenel no período do pós-guerra tornou-se um importante defensor da democracia liberal da economia de mercado apesar de a gente não pode classificar ele como um libertário ou mesmo um liberal clássico ele tinha algumas críticas e dava ao Estado um papel maior na economia do que a maioria dos liberais e um profundo crítico do totalitarismo inclusive do totalitarismo comunista até hoje os autores de esquerda acusam dele ter sido colaborador do nazifascismo o que é uma hipocrisia porque a gente tem que entender o seguinte primeiro na Segunda Guerra Mundial o Stalin entrou do lado do Hitler e do Mussolini o tal pacto de não agressão Ribbentrop Molotov a União Soviética armou a Alemanha ou seja financiou talvez alguns dizem a gente já comentou em um episódio sobre o Stalin quem quer vá lá e veja no nosso canal YouTube e tudo mais talvez sem essa ajuda do Stalin Hitler jamais teria conseguido fazer o que fez e ao mesmo tempo existe a hipocrisia porque a mesma acusação ou seja de caráter não é feita aos ídolos intelectuais da esquerda a gente pode por exemplo citar como contemporâneos de Juvenel Foucault e Satre que comemoraram por exemplo a revolução cultural chinesa que matou cerca de 40 milhões de pessoas ou o suposto também o Bruno Juvenel não chegou a esse ponto de comemorar genocídios quando ele viu que a coisa era diferente do que ele pensava ele saiu imediatamente e isso é uma coisa que as pessoas podem mudar as pessoas podem estar se metendo numa enrascada e perceber estou fazendo merda vou mudar coisa mais normal do mundo porque assim eu não vou entrar porque demoraria muito mas a gente precisa entender que era uma situação muito confusa a época de colapso social então o Betão Juvenel sendo jovem ele acabou sendo seduzido por aqueles que estavam prometendo dar fim aos problemas tão dramáticos à época mas por exemplo há um silêncio sobre Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir ídola do feminismo marxista etc pesa a acusação de que ao contrário de Juvenel que trabalhou na resistência ela trabalhou lá no regime colaboracionista de Vichy então assim enfim nós sabemos muito bem que até hoje os socialistas os comunistas procuram fazer assassinato de reputação classificando seus adversários e críticos como fascistas nazistas e outros rótulos aí outros istas que todos nós sabemos e Juvenel por ter lutado pela democracia liberal por ter criticado os regimes totalitários comunistas não foi uma exceção nesse sentido sofreu também essa campanha de difamação mas além disso Juvenel foi um dos fundadores da Montpellier Society a famosa a reunião de pensadores liberais do pós-guerra que contou com figuras como Hayek Ludwig von Mises Milton Friedman e foi o fundador e diretor do importante think tank francês CEDES que é a sigla para Sociedade de Estudos e Documentação de Economia Industrial e Social esse think tank ele ajudou a influenciar a elite política francesa ali no período do pós-guerra sobre as ideias econômicas anglo-americanas de vertente mais liberal assim como ajudou a divulgar a importância dos estudos e análises prospectivas sobre os principais riscos sociais políticos e econômicos no futuro e é muito interessante então o Bertrand Juvenel escreve esse livro A Arte da Prospecção e o título já diz que para ele a futurologia tentar adiantar o futuro buscar no presente e no passado tendências que nos apontem que tipo de desafios a gente tenha no futuro não é uma ciência mas sim uma arte ou seja o máximo que você vai conseguir é elaborar hipóteses informadas mas isso serve de alguma forma para a gente desenvolver antidos possíveis problemas no futuro e ele até hoje esse livro até hoje é discutido entre aqueles que buscam fazer análise de cenário e coisas do tipo mas eu vou finalizar um pouco essa minha parte falando algumas coisas sobre essas obras mais conhecidas do Bertrand Juvenel ele tem muitos outros livros importantes etc mas eu escolhi aquelas que de certa forma melhor representam o seu pensamento político o primeiro é o poder eu não vou falar muito porque o Madaloso vai detalhar melhor mas o poder ele possui nas palavras do próprio Juvenel em entrevista no final da sua vida um patos uma espécie de motivação apaixonada mais pessimista sobre o risco e no livro processo quase inexorável de crescimento do poder advindo da formação do Estado moderno e culminando na guerra total e no totalitarismo é um livro bastante sombrio vamos colocar assim e o próprio Juvenel admite isso ao ponto que ele tenta contrapor essa perspectiva pessimista sobre o Estado sobre a democracia liberal num outro livro chamado Soberania que é considerado como uma das principais obras talvez a melhor obra de Bertrand Juvenel aonde ele resgata mas sem aquele formalismo de autores do tipo Dork e House que vão fazer aquele raciocínio de filosofia do direito e tudo mais ele resgata a reflexão sobre a formulação do bem comum o que é o bem comum e como nós podemos conceber o bem comum nas sociedades modernas que são sociedades complexas muito sua estrutura é muito diferente daquela da realidade da polis grega que é onde essa questão começa a ser formulada por autores como Platão Aristóteles e nesse sentido qual é o papel do Estado e do governante na promoção desse bem comum é considerada a obra mais brilhante de Juvenel e nela ele procura exaltar as principais virtudes da tradição liberal e da tradição clássica como antídotos dos vícios da modernidade e da democracia liberal então isso que é interessante no pensamento do Beto de Juvenel ele sempre está tentando achar um meio termo entre extremos extremos na reflexão liberdade versus ordem essas coisas do tipo mas com isso a gente não pode quais são esses vícios primeiro da democracia liberal e da modernidade o relativismo o hedonismo individualista ou aquilo que a gente pode chamar de utilitarismo e o utopismo coletivista as utopias coletivistas com isso ao propor antídotos para esses riscos esses vícios da democracia liberal Juvenel não pode ser enquadrado nem como um defensor do intervencionismo social-democrata ou socialista ou qualquer coisa do tipo nem um liberal do tipo libertário que acha que o estado deva ter uma presença mínima ou quase inexistente dentro da sociedade enquanto que os indivíduos buscam os seus próprios interesses ali ele explica então ali ele dá uma noção de bem comum que é uma espécie de reconhecimento de pertencimento a uma sociedade de interdependência num contexto de pluralidade e de e de abertura da sociedade e vai falar de algumas virtudes que o estadista deveria ter e que o estado deveria promover dentro da sociedade para combater esses vícios aí do relativismo do hedonismo do topismo coletivista então só para o nosso ouvinte ter uma ideia ele vai propor por exemplo que o estado atue sim no sentido de no sentido de dissuadir desestimular certos comportamentos que indicam uma transformação da liberdade em libertinagem como por exemplo o estado deve desestimular certas produções que vão conter um conteúdo quase pornográfico que vai de alguma forma trazer aos indivíduos uma liberdade para exercer aos vícios então ele vai dizer olha é preciso ter uma postura áustra em sentido amplo tanto vício como contrário de virtude como no vício no sentido de que vicia exatamente mas principalmente nesse sentido moral da palavra então ele vai falar por exemplo da importância da austeridade dos líderes os líderes serem áusteros serem exemplos de conduta moral dentro da sociedade é um raciocínio interessante apesar que eu tenho as minhas reservas mas enfim em ética da redistribuição talvez o livro mais conhecido do Juvenel ele faz uma crítica moral apesar de ele não ignorar os argumentos da crítica econômica das propostas que defendem dar ao estado o poder de redistribuir a riqueza ele defende o argumento que o poder de redistribuir não somente levaria ao risco de aumentar o poder do estado sobre os indivíduos como destruiria o senso de autorresponsabilidade das pessoas terem a responsabilidade pessoal sobre as suas vidas como principalmente de que isso levaria ao estado trabalhar conta e destruir os corpos intermediários ou seja a família a igreja as associações comunitárias e os negócios os business os small business aquela rede de relações econômicas voluntárias então isso é por exemplo uma das coisas que o Bertão Juvenel também no soberania vai dizer olha é preciso que o estado preserve isso preserve esses corpos intermediários que protegem o indivíduo do poder estatal por fim em teoria pura da política ele procura descrever a política visando alertar para o perigo de presumirmos que os agentes se comportam de modo totalmente racional e que por isso as coisas na política podem evoluir para pior como mostra o início do século XX ou seja a tirania totalitária o radicalismo utópico e coletivista e que portanto nunca devemos esperar uma solução definitiva mas devemos entender que a manutenção de uma comunidade política que combine ordem e liberdade é sempre o produto de compromissos de equilíbrios frágeis provisórios que somente são possíveis quando são estimulados no seio da sociedade essas virtudes que ele fala em soberania que é a civilidade a responsabilidade pessoal e aquilo que ele chamou de amizade social o que é essa amizade social? é o senso de pertencimento a um todo formado por interdependência por complementariedades que apesar de cada um ter os seus interesses próprios esses interesses eles têm que ser moderados temperados pelo reconhecimento daquilo que nos une e daquilo que nos faz dependentes uns dos outros então a gente vê que é um autor que ele tem diferentes características e que torna muito difícil a gente dizer ah ele segue essa linha político ideológica etc ele estava preocupado realmente com os grandes problemas da democracia moderna no ocidente que havia e que vem sendo marcada por essa tendência da expansão cada vez mais crescente da capacidade do estado controlar e cuidar por assim dizer da vida dos indivíduos e essa talvez é a principal temática como o Madaloso agora vai nos explicar do livro que hoje nós vamos iniciar a análise diz aí pra gente Madaloso então o Lucas mencionou brevemente que o que motivou o Bertrand de Juvenel a escrever esse livro foi justamente a experiência da guerra e principalmente a da a da guerra total que foi a segunda guerra mundial o livro foi concebido na França ocupada e começou a ser redigido enquanto o Juvenel estava refugiado em um mosteiro e em setembro de 1943 o Juvenel então fugiu pra Suíça e foi nesse exílio onde o Juvenel terminou de escrever essa obra e onde o livro foi publicado isso tudo o Lucas já falou só estou recapitulando esse capítulo a gente vai analisar o capítulo inicial que é o prefácio que ali também a gente consegue compreender o que motivou o Juvenel a escrever essa obra e o capítulo inicial se chama a apresentação do Minotauro pra quem não sabe o Minotauro é na mitologia grega um monstro que ficava num labirinto e que devorava as pessoas que fossem jogadas lá dentro e comia justamente isso é muito importante a gente destacar que o lutador do MMA Minotauro que ele está se referindo até onde eu pesquisei na biografia do Betrins de Venel ele não era um não era um como é que eu vou dizer assim um fã ou alguém que acompanhasse artes marciais então né o Minotauro era esse bicho lá esse monstro que ficava lá dentro no labirinto e comia e justamente quando a pessoa menos esperava ele ia lá e devorava a pessoa porque num labirinto não sei se vocês já tiveram um labirinto mas não dá pra ver muito longe então o monstro ele aparecia do nada e o Juvenel ele utiliza essa figura do Minotauro pra representar o poder a pergunta que o Juvenel começa a fazer a pergunta que começa o livro é a seguinte o que possibilitou essa situação de guerra total que foi vivida na Segunda Guerra Mundial vocês se lembram que até então na verdade até a Primeira Guerra Mundial a guerra era um assunto de pessoas especializadas na arte da guerra a população civil de forma geral não participava da guerra muitas vezes as pessoas tinham que até pagar mais impostos e tal mas elas não participavam do esforço de guerra elas não deixavam de fazer o que quer que estivessem fazendo ou exercer o ofício que sempre haviam exercido para por exemplo trabalhar na indústria bélica ou muito menos ir para o campo de batalha mas isso mudou a partir da Primeira Guerra Mundial quando a população civil dos países combatentes foi arregimentada de forma massiva para participar da guerra e na Segunda Guerra Mundial houve um aumento na intensidade desse processo atingiu uma escala inimaginável na Segunda Guerra realmente quase ninguém escapou de ter que contribuir de alguma forma para o esforço da guerra e isso inclui até as mulheres menores de idade crianças idosos e aí o Juvenel diz é claro que a militarização dos países aliados foi uma necessidade prática em função da ameaça alemã ou seja não havia como enfrentar a Alemanha utilizando uma parte dos recursos e das forças produtivas do país ao passo que a Alemanha estava militarizando toda a sociedade então Hitler ele foi de certa forma a causa mais imediata dessa transformação mas a causa mais imediata essa questão da rivalidade política entre as nações também sempre foi um fator muito importante no crescimento do Estado ao longo de todo o milênio não somente no século XX um país começa a militarizar os outros para não ficar muito atrás também começam a militarizar a militarizar aumentam a militarização da sociedade isso foi uma constante nos últimos séculos mas a outra pergunta que ele faz é essa como é que sempre existiram líderes ambiciosos no passado alguns talvez até tão malignos e tão cruéis quanto Hitler o Hitler não foi o primeiro genocida o primeiro assassino da história o assassino em massa da história até mesmo o Júlio César matou um milhão da população das tribos germânicas e se vangloriava isso aí mas esses líderes nunca conseguiram recrutar de forma compulsória a população inteira para o esforço de guerra a verdadeira causa desse fenômeno para o Juvenel não foi o Hitler ou não foi somente o Hitler mas a própria lógica interna da expansão do poder no ocidente ele observa que durante o último milênio o coeficiente de participação da sociedade nas guerras teve um aumento constante e que a guerra total do século XX não passa do resultado lógico de uma progressão contínua rumo a essa completa militarização da sociedade eu fiquei com a impressão de que ele passa até um um sentimento de inevitabilidade histórica é isso e não tem muito o que fazer sabe é um dos autores especialistas estudiosos Bertrand Juvenel fala uma coisa muito interessante ele diz assim de certa forma Bertrand Juvenel em alguns momentos ele cai numa espécie de filosofia da história marxista de sinal trocado quer dizer assim o que ele quer dizer com isso quer dizer o seguinte em Marx o comunismo a sociedade a utopia é inevitável uma inexorabilidade histórica o movimento das contradições da história levariam a uma sociedade ideal sem classes enfim com o fim da dominação e de certa forma o Bertrand Juvenel dizia não inexoravelmente nós vamos mergulhar no totalitarismo e num estado cada vez mais minotauresco ou seja cada vez mais devorando aqueles que estão sob a sua influência sem tu perceber assim tu vê assim quando vê o bicho chega e te devora então na Idade Média o rei ele tinha apenas as rendas dos seus bens privados para montar exército para financiar um exército e os contingentes dos seus vassalos que tinham obrigação de prestar serviço por apenas 40 dias e aí o rei tinha que implorar para os seus vassalos ir para a igreja por mais tropas ou por contribuições financeiras se ele ficasse muito descontente muito assanhado ele era morto mais ou menos isso que acontecia o rei não era muito mais poderoso do que os seus vassalos se os vassalos se unissem contra o rei o rei não podia fazer muita coisa estava ferrado e às vezes até mesmo um vassalo individual um duque muito poderoso já era já tinha mais poder do que um rei muitas vezes esse era o caso ou seja ele era apenas considerado o primeiro dos nobres e o exército de um rei medieval que não era nem um exército regular quando muito tinha algumas dezenas de milhares de pessoas muitas vezes até menos do que isso e que tinha obrigação de prestar serviço por algumas semanas além disso o rei medieval também estava inserido dentro de um mundo moral espiritual institucional que restringia muito a sua capacidade de ação ele não por exemplo ele não podia violar a lei divina mas esse é um assunto que eu acho que a gente vai falar mais nos próximos episódios então depois na transição da idade média para a idade moderna houve a institucionalização de um imposto cuja finalidade desse imposto seria de sustentar um exército regular a gente já está falando mais ou menos ali no século XV e claro o Juvenal está falando principalmente no contexto anglo-francês França Inglaterra também Espanha o império espanhol é mais o que ele tem em mente nesses dados ou seja o rei conseguiu uma fonte de receita segura e certa para suas empreitadas na época das monarquias absolutas os reis eles já contavam com enormes exércitos e exércitos regulares com centenas de milhares de pessoas aqui na época do Luís XIV por exemplo mas esses exércitos eles eram compostos geralmente por mercenários não existia conscrição ou seja pessoas que eram pagas a conscrição veio com a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas então ali a gente já está mais ou menos na virada do século XVIII para o século XIX mas ainda assim mesmo com a conscrição eram apenas algumas pessoas que eram conscritas ou seja os homens em idade ativa e nem todos as mulheres e os homens os homens as mulheres as pessoas que não tinham sido chamadas para a guerra ou para ajudar na guerra de alguma outra forma por exemplo na indústria bélica podiam tocar a vida normalmente só tinham que pagar mais impostos mas então nós chegamos no século XX o século da guerra total todo mundo tem que participar da guerra querendo ou não alguns no campo de batalha outros na indústria bélica algumas pessoas podendo talvez continuar com algumas atividades normais da vida civil mas sabendo que a qualquer momento ela pode ser chamada pelo Estado ser realocada para ajudar no esforço de guerra então basicamente esse é o ponto de partida do livro essa enorme expansão do poder no mundo contemporâneo e claro que a guerra ela toma uma projeção central no livro porque era justamente o contexto que ele estava vivendo e é isso então que o Bertrand de Venel vai tentar explicar e analisar ao longo da obra é assim o nosso primeiro ponto de reflexão vem do fato de que talvez a tese central do Bertrand de Venel nesse livro é que se nós podemos falar alguma coisa da trajetória política entre o período medieval e moderno é o crescimento do poder do governo e do poder no sentido tirânico da capacidade dos governos exercer uma tirania sobre os seus governados para que eles basicamente sirvam ao propósito de produzir para o Estado de terem de pagar impostos e de mobilizarem de serem mobilizados melhor dizendo para lutar na concorrência de um determinado governo Estado pelo poder no cenário internacional e aí uma reflexão que ele faz no início dessa apresentação é basicamente assim nós temos que entender o porquê primeiro que ninguém percebe isso ou seja dentro da da ideia sobre a modernidade que as pessoas têm é que nós saímos de um período das chamadas idades das trevas da servidão etc para um período da democracia onde nós temos direitos nós somos mais livres do que fomos no passado e de certa forma o Beto de Venel está mostrando que não que não é bem assim hoje isso é o que eu gostaria de falar hoje o Estado tem muito mais meios para controlar as nossas vidas e de fato ele controla muito mais de maneira muito mais intensa com i e extensa com i as nossas vidas do que qualquer rei medieval tinha condições de fazê-lo na vida dos seus servos ali em um determinado feudo enfim em um determinado território e mesmo quando a gente também pensa nas tiranias orientais nos grandes impérios orientais despóticos ou mesmo no ocidente como império romano ou coisa parecida ele vai dizer o seguinte olha normalmente as pessoas atribuem como causas da tirania do aumento do poder tirânico sobre os governados a ambição dos poderosos e ele diz isso é meio que evidente todo mundo sabe que os seres humanos uma vez no poder eles se corrompem e querem ter mais poder isso é bastante regular ao longo da história e daí por isso que ele diz olha então isso não tem como explicar porque o ser humano sempre caiu nisso e nem por isso no passado nós tivemos um avanço tão grande do poder como se está havendo no século XX na modernidade principalmente com os regimes totalitários e a outra é a concorrência entre governantes esse jogo aquele que ataca e para se defender de um ataque você precisa suspender certas liberdades para mobilizar a sociedade corrida armamentista em certo sentido isso é a concorrência pelo poder ele diz bom isso daí são tudo estruturais não explica exatamente o que que explica o crescimento do poder a partir da modernidade e aí ele diz abre aspas portanto não é a vontade do ambicioso nem a necessidade do atacado que por si sós explicam a imensidade desculpem a tradução português mas a imensidade dos meios atualmente empregados esses meios são as alavancas materiais e morais de que dispõem os governos modernos foi o poder deles dos meios que permitiu que esta mobilização total seja para o ataque seja para a defesa fosse possível ou seja o que ele está dizendo aqui ele está dizendo assim aquilo que leva ao despotismo digamos assim existe uma causa estrutural que é a ambição dos poderosos e esse jogo de defesa e ataque mas o que permitiu com que isso abrisse a oportunidade para o poder crescer de maneira exponencial é os meios que meios são esses os meios de controle e vigilância que o Estado hoje dispõe sobre as pessoas e que são meios que surgiram e que estão aí graças em certo sentido ao avanço da ciência moderna da tecnologia que muitos acreditavam que iam gerar uma época de liberdade uma época do poder do homem sobre a natureza etc claro que em certo sentido a gente tem mais poder sobre a natureza aqui é inverno inverno estou morando na Suíça inverno europeu aqui tem um frio desgraçado tem um aquecedor aqui então dentro do apartamento não passa frio mas por outro lado também aumenta o poder daquelas pessoas que tem um controle maior desses meios sobre não só sobre a natureza como sobre as pessoas que não tem esses meios ou seja aumenta o poder do homem sobre o homem e eu acho que nem só é sobre isso ou seja a gente tem uma outra coisa que é o seguinte e aí eu especulo hoje as redes sociais elas são uma espécie de substituto da guerra permanente onde digamos assim as pessoas se rivalizam para usar uma palavra da moda se polarizam e a todo momento então elas são incentivadas através dessa tecnologia a se rivalizarem e portanto de certa forma serem mobilizadas para combater umas as outras ou seja qual é o produto disso? produto disso é que você vai ter diferentes lados acusando o outro lado de crimes vamos colocar assim e que hoje toma forma por exemplo de fake news e aí qual é a solução para o efeito perverso das fake news e aí vem talvez a atualidade do pensamento do Bertrand Venal tanto no seu potencial descritivo como no seu potencial prescritivo de como nós devemos reagir aos possíveis problemas que a realidade nos coloca então qual é o antídoto? o antídoto é você regular as palavras as posições dentro da internet para que não se faça fake news então a gente tem quem está nos ouvindo sabe do que eu estou falando as propostas de checadores de basicamente ministérios da verdade no sentido de George Orwell do seu livro 1984 de regular o pensamento a expressão ou seja o que acontece isso é muito interessante que o Bertrand Venal a todo momento está trabalhando na obra dele a democracia liberal ela permite que as pessoas se manifestem livremente e o avanço tecnológico por isso que ele está dizendo meios materiais e morais e o avanço tecnológico permitiu que mais pessoas se manifestassem livremente nas redes sociais só que isso por não haver uma base moral dentro da sociedade que regulasse essa liberdade levou sim a um acirramento das condutas a exageros a abusos que não são contidos pelo mecanismo interno autorregulador das pessoas então quando você não tem uma moral que faça com que as pessoas se expressem com responsabilidade que exerçam a sua liberdade de maneira virtuosa você precisa do aparato policial e é essa dialética que o Bertan Juvenal está descrevendo que é um mecanismo pelo qual o poder sempre cresce porque assim para resolver o problema da popularização dos antagonismos de todos esses chavões que estão sendo utilizados discurso de ódio fake news etc o que eu crio eu crio mais poder para o Estado regular de uma maneira que sequer se imaginava regular a vida das pessoas e é muito interessante como foi nos últimos anos como foi estimulado isso como foi estimulado uma politização de todas as esferas da vida dos indivíduos para que justamente o poder pudesse entrar aí para exercer controle e vigilância eu convido o nosso ouvinte a se perguntar qual é a área da sua vida que hoje digamos assim não haja uma problematização política em torno dela a problematização política nos nossos hábitos de consumo na nossa alimentação na forma como nós tratamos a nossa saúde nas nossas posições sobre música sobre arte sobre entretenimento nas palavras que nós escolhemos para nos expressar na nossa conduta afetiva sexual ou seja nada escapou de uma mobilização política no meu histórico médico também de uma mobilização política e é isso que o Bertrand Juvenel está dizendo na medida em que abre-se o espaço para que cada um se posicione se manifeste os problemas que isso gera servem como vamos colocar desculpas para ampliar o poder de regular do Estado isso que o Bertrand Juvenel nem viu ainda a capacidade global que esses meios oferecem ele está pensando ainda em escala nacional esse processo hoje a gente pode dizer que nós temos meios tecnológicos para administrar isso esses aparatos de vigilância e controle em escala global em escala global então talvez essa seja uma das coisas interessantes que o livro nos traz nesse momento o avanço da tecnologia por mais que tenha permitido mais pessoas falarem se manifestarem etc também permitiu com que o Estado e os seus aparatos de bastidores como grandes corporações etc controlassem e vigiassem a minha vida eu vou dar só um pequeno exemplo como a liberdade foi tirada com base nesse discurso digamos assim de proteger os indivíduos de um determinado problema hoje no Brasil e eu imagino na maior parte do mundo você não tem liberdade de escolher no seu estabelecimento comercial seja ele qual for se ele vai ter ou não uma área para fumantes ou não fumantes hoje todos os ambientes são anti-tabagistas e no máximo você pode pegar lá uma autorização para criar um ambiente para fumantes hoje você não pode ter a liberdade de como educar como educar não mas como instruir o seu filho em que sequência a partir de qual métodos e conteúdos em torno de linguagem matemática etc o seu filho vai ser educado e isso não existia Júlio César não controlava a maneira como os seus governados educavam os seus filhos e hoje para usar uma outra figura mítica o Leviatã tem esses mecanismos se alguém tivesse proposto uma coisa para o Júlio César vamos controlar o que cada pai está ensinando para os seus alunos eu acho que ele cairia na gargalhada ele não ia entender o que você está falando imagina pega uma máquina do tempo vai lá para a Roma Antiga e fala com o Júlio César que tem que ser contratado para ser o bobo da corte de tão engraçado absurdo que você está falando mas não porque o Júlio César não tivesse essa ambição afinal de contas ele fez o primeiro censo justamente para entender a quem ele governava quem eram as pessoas que governavam mas porque não havia os meios para tornar isso concebível exato é bom salientar esse ponto porque seria uma proposta tão absurda porque simplesmente não havia meios não havia como ele implementar um projeto dessa escala e o que eu acho interessante no Bertrand Juvenel é esse jogo que ele diz a medida que a liberdade cresce os meios de controle e vigilância também crescem e uma hora essa liberdade gera uma desorganização que serve como desculpa para um avanço extensivo e intensivo do poder sobre os indivíduos há uma centralização cada vez maior do poder dos indivíduos ao ponto que há por exemplo cada vez menos transparência sobre quem tem o verdadeiro poder isso é o mais grave de tudo é uma diferença muito interessante que ele aponta em um determinado texto nessa apresentação que ele diz assim na idade média o cara sabia quem mandava nele chegava assim por um servo qualquer quem é que manda em ti ele dizia é aquele cara ali que é filho de não sei quem etc ele conhecia hoje tu não tem como responder isso não só porque não há transparência sobre quem mas como o número de pessoas que exercem algum tipo de poder sobre a sua vida é muito maior do que na idade média sim e no entanto nós temos uma alusão e aí vem o segundo o segundo ponto que nós queremos refletir aí vem a ilusão que de alguma forma nós somos mais livres numa situação onde nós somos na verdade mais controlados legislados porque isso é uma questão interessante ele diz o poder legislativo é o poder de mandar nós somos cada vez mais legislado pelo poder pelas elites pelas elites e governantes e aí vem um ponto que é muito interessante que a gente gostaria de falar agora que é a questão da democracia ou seja por que que nós apesar de termos mais direitos nós somos menos livres hoje é é uma questão bem interessante né mas assim ter mais direitos no papel as pessoas confundem com ter mais direitos no papel com ter mais direitos na vida sendo que muitas vezes na verdade a aplicação daqueles direitos no papel gera menos liberdade menos direitos na vida porque cada direito é tem uma obrigação correspondente né mas eu acho que o ponto de partida tudo isso que a gente está comentando agora tudo isso não mas algumas das coisas que a gente está comentando agora entre elas essa questão da democracia vão ter episódios em que a gente vai explorar de forma mais detalhada né mas a lógica da democracia é a seguinte aqui eu acho que a gente pode começar a entender essa crença na liberdade que os modernos têm de que eles são livres né a lógica da democracia é a seguinte na monarquia então havia um monarca né e a lei ela era imposta e nós não tínhamos outras opções a não ser seguir a lei seguir essa lei ao passo que na democracia é uma identidade entre aquele entre aqueles que promulgam as leis e aqueles que as cumprem aqueles que as obedecem ou seja a ideia é de que nós nos governamos a nós mesmos né quando na verdade isso isso é uma falácia né porque é um erro é um erro de substância assim considerar o povo como uma pessoa pessoa né ou como um grupo de pessoas né uma pessoa enfim no caso rei né ou no caso um presidente né como uma pessoa ou então ou então como um um grupo de legisladores né e porque é uma falácia dizer que a minha vontade se identifica com a vontade de uma maioria de uma assembleia legislativa né isso faz tanto sentido quanto dizer que a minha vontade se identifica com a vontade de um monarca né mas mas tem ainda né um outro ponto que eu acho que acaba sendo ocultado pela democracia a gente tem a impressão né de que na democracia há um revezamento né daqueles que detêm o poder porque é um revezamento dos ocupantes dos cargos ou seja a premissa implícita é de que o cargo significa poder mas o problema é o seguinte todo né todo regime político vai ser um regime de minorias né vai ser de certa forma uma ditadura de minorias não necessariamente uma ditadura mas um regime governado por minorias né na monarquia essa minoria é composta pelo rei e pela corte né mesmo na monarquia absoluta o rei não governa sozinho mesmo na monarquia absoluta os barões tinham muito muito peso né importância nas decisões do rei um regime aristocrático né a elite governante é a aristocracia e na democracia né é o establishment né que tá por trás do pau né do teatro do teatro das eleições né e os grupos de pressão de pressão e muitas vezes né esses ocupantes de cargo são meros peões né nas mãos desse establishment de modo que a gente pode dizer que há sim um revezamento da elite de direito né mas a elite de fato não muda e aí é que é o interessante da democracia né ou porque a democracia digamos assim é um game changer pra essa elite né porque nos regimes anteriores havia essa consciência né havia essa noção de que não há uma identidade entre a classe daqueles que mandam e a classe né daqueles que obedecem e é por isso que os reis encontravam né enormes resistências por parte do povo quando eles demandavam mais impostos ou alistamento obrigatório ou qualquer outra medida invasiva né agora não agora não há mais essa resistência e e o caso né desse micro-organismo né pra acho que vocês me entendem né do que eu tô falando é bem sintomático né porque se fosse um rei né ou se fosse um aristocrata que tivesse decretando essas regras absurdas a resistência seria muito maior isso é óbvio né se fosse uma monarquia absoluta né a resistência ia ser muito maior essas essas leis e regras muito invasivas e tirânicas né mas como é o ocupante temporário de um cargo se aceita com muita naturalidade né embora esse ocupante desse cargo esteja provavelmente seguindo diretrizes de uma aristocracia mundial né da tal da chamada elite globalista ou seja nada mudou né uma minoria que manda uma maioria que obedece a diferença é que essa minoria conseguiu afastar as resistências que surgiam quando eles tentavam aumentar o poder sob a máscara da democracia tanto que o Juvenel inclusive fala o minotauro mascarado ou seja tem uma sessão nesse capítulo nesse capítulo inicial que ele fala o minotauro mascarado ou seja há uma máscara né que oculta a verdadeira face do poder fingindo que há um consentimento por parte dos governados que nós nos governamos que o povo é quem manda a vontade geral enfim todas essas noções aí que são não só equivocadas mas que tem consequências práticas terríveis né assim tentando um pouco simplificar o argumento do Bertrand de Venel para a gente entender o paralelo com o que hoje do ponto de vista político nós estamos vivendo como consequência do combate a um ataque né um ataque de um micro-organismo patogênico né ou seja ninguém aqui está entrando no debate médico sanitário coisa parecida nós estamos entendendo né como isso está sendo utilizado para que o poder avance sobre os indivíduos assim como a ameaça real de uma invasão militar né de uma potência estrangeira militar serviu como mostra Bertrand de Venel e vai mostrar ao longo do livro né para ampliar a capacidade dos governantes de dominar o seu próprio povo e mobilizá-lo cada vez mais para esse propósito então chega um momento que basicamente o que o Bertrand de Venel está dizendo olha eu estou me perguntando nesse livro é por que as pessoas aceitam ser cada vez mais controladas pelo poder né ou seja antes elas não aceitavam pagar tantos impostos agora elas pagam antes elas não aceitavam ser sofrer conscrição né e agora elas aceitam né e o que o Bertrand de Venel diz do ponto de vista muito simples é numa palavra elas aceitam porque isso se faz sobre a máscara da democracia a democracia ela oferece essa essa ilusão de que de alguma forma como tu mesmo falou existe essa identidade entre a ordem vinda do governante e a minha vontade porque afinal de contas eu sou um eleitor afinal de contas em alguns casos eu posso me manifestar na rua né e até mesmo né e falar nas redes sociais né mas a gente não vai percebendo como isso né no jogo vai até isso vai sendo retirado né em nome da democracia em nome dessa desse mecanismo de júri né desse mecanismo formal sobre o qual a tirania exerce o seu poder né ou os poderes tirânicos exercem o seu poder né então veja o seguinte né por exemplo lá atrás na história o cara dizia olha né o exército tal tá no portão aqui da cidade consistiu numa ameaça e essa era uma ameaça real não tava inventando realmente existia um outro poder governante querendo subjugar escravizar né a sociedade da qual eu governo então para isso como ele mobilizou não sei quantas pessoas eu preciso mobilizá-los né para nos defender esse jogo que ele tá que ele tá trabalhando né é hoje é a mesma coisa olha existe ali um negócio que tá tentando nos matar a todos nós muito perigoso então assim o que eu preciso fazer para combater isso bom eu preciso fechar o seu negócio eu preciso proibir você de trabalhar eu preciso que você não fale certas coisas né e tudo isso aconteceu em momentos de guerra né por exemplo no Brasil as comunidades de imigrantes alemães principalmente foram censuradas perseguidas lá pelo Getúlio né em nome do esforço de guerra os Estados Unidos essa é uma grande mancha nos Estados Unidos colocou japoneses em campos de concentração mesmo japoneses que já eram a segunda geração de imigrantes né foram foram destituídos das suas casas em nome né de vencer a guerra é para literalmente campo de concentração né ninguém tá dizendo que essas não eram situações reais né de perigo nem no passado nem hoje o que nós o que Bertrande Venal tá dizendo e através de Bertrande Venal nós estamos querendo dizer é o seguinte né isso está servindo como mecanismo de um processo onde o Estado terá e tem mais controle sobre a nossa vida assim como você será obrigado a colocar uma mochila militar aprender a manizar um fuzil para ir lutar né pelo seu país numa situação de guerra e hoje isso era visto como normal e é isso que o Bertrande Venal tá falando no passado não era né hoje é visto como normal heróico sinal de virtude talvez no futuro será normal né o Estado dizer olha meu filho nós estamos com essa emergência sanitária que de novo eu vou ressaltar pode ser real e é é o o minotauro né ele aparece e vai dizer assim não agora você precisa ser sacrificado né você não é essencial você não é essencial é muito se diz né quando um político né vai querer promulgar uma lei invasiva tirânica né ditatorial ele sempre vem com a não só um político no Brasil no caso muitas vezes o judiciário né ele vem com essa com essa máxima né de que diz que o interesse privado ele deve se sobrepôr o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado né é uma máxima bem abstrata sem nenhum conteúdo é que pode significar qualquer coisa né de acordo com as preferências de quem esteja no poder né e essa sempre é a justificativa né que se tem utilizado atualmente né a gente vai ter que fazer isso porque é do interesse público né a gente tem que fazer isso porque né porque tem assim a tua liberdade não é tão importante assim né em comparação com o interesse público né e sempre quando sempre não e eu acho assim uma coisa que é importante destacar que é um ponto do Bertrand Verna o que eu concordo com ele é que ele diz o seguinte não é que não é que não há não há esse dilema na realidade ou seja de que um exercício não limitado da minha liberdade individual não possa comprometer um interesse coletivo de uma comunidade de um grupo ou até mesmo um certo interesse dentro da sociedade o que ele está dizendo é que para que esse dilema não vire uma semente uma desculpa né para que o poder né tirânico né é bom falar essa palavra o poder tirânico do Estado não cresça sobre as nossas vidas a discussão civilizada em torno desses dilemas é o antítudo sim a esse problema ou seja de novo não é que não exista o problema né o problema desculpe a redundância é quando nós buscamos a solução através e ele vai dizer isso na democracia liberal as pessoas buscam muito através de uma segurança imposta pelo Estado né é só alimentando as virtudes da civilidade do debate né dos acordos né é que nós vamos conseguir enfrentar problemas sem que isso implique como consequência um aumento da capacidade tirânica dos governantes sobre os governados é e nós não estamos fazendo isso no contexto atual exatamente e com relação a essa máxima né eu sempre né eu sempre eu sempre penso né tá legal mas de que forma né de que interesse público e de que interesse privado estamos falando porque as perguntas são importantes né por exemplo imagina aí se há um mendigo caminhando por aí né pedindo dinheiro na rua e as pessoas se sentem incomodadas com isso aí o governo resolve as pessoas peticionam um governo né e aí o judiciário resolve lá cortar a língua do mendigo né pra que ele não possa mais ficar pedindo dinheiro ou cortar as pernas né pra que ele não fique mais vagando por aí incomodando as pessoas né ou até mesmo matar o mendigo né é o governo zelando pelo interesse público em detrimento do interesse particular do mendigo não é né aquele mendigo né pode ser legal estava incomodando a comunidade mas é óbvio que essa linha de assassino ela é um absurdo né essa noção de que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado em qualquer circunstância né sem ser a noção sem ser qualificada né ou atenuada termina no holocausto termina né leva logicamente ao ao estado totalitário né e o máximo que a gente pode dizer é que alguns interesses públicos justificam a restrição restrição e não abolição de certos interesses privados né não que o interesse público sobrepõe o interesse privado né que eu estou falando isso aí porque é um é um um chavão aí que se fala muito muito na política vários todos os países democráticos né falam isso né por isso que estou mencionando bastante esse chavão né e né a gente pode dizer assim que tá alguns interesses públicos se sobrepõem a alguns interesses privados e alguns interesses privados também se sobrepõem a certos interesses públicos né e aí por exemplo vamos aqui vamos aqui acabar com a liberdade individual né abolir a vida em sociedade né pra combater esse 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 micro organismo digamos assim né a gente pode tá beleza temos temos que defender a vida tá partindo do pressuposto né que todas essas medidas tirânicas que o objetivo dessas medidas seja proteger a vida né que eu não não confio muito mas enfim vamos lá temos que defender a vida tá vamos partir desse pressuposto temos que sobreviver mas sobreviver pra quê? pra ser um vegetal é isso? pra não poder sair de casa não poder realizar aquelas atividades que fazem com que o nosso propósito né aqui na terra seja seja preenchido né tá eu concordo a vida ela é né de fato o maior bem de todos né mas ela não é um bem absoluto ao ponto de obliterar todos os outros bens né que são a vida em sociedade a liberdade a privacidade né agora todo mundo pede as suas informações médicas tudo isso né são bens que devem ser preservados junto com a vida além disso né nós também sabemos que a gente precisa saber o porquê que nós temos que sobreviver né e se nós não não sabemos né porquê que nós temos que sobreviver nós provavelmente nós não vamos sobreviver por muito tempo né porque qual é qual é a lógica né se a gente assumir essa postura né de que temos que sobreviver e foda-se o resto a gente está basicamente dizendo que a vida não tem sentido né e é um fato que o nilismo leva ao suicídio né porque se o que importa é sobrevivência e mais nada né nada mais importa é só a sobrevivência a gente só tem que sobreviver a esse micro-organismo então isso quer dizer que não existe nada que seja o motivo pelo qual nós sobrevivemos né mas nós sobrevivemos pra buscar outras coisas na vida né não é pra ficar um vegetal despersonalizado que só faz aquilo que o Estado nos deixa fazer né ou seja a sobrevivência ela é um meio não é um fim todos os direitos são meios né e não fins né e no momento em que a sobrevivência vira o fim de uma sociedade né isso significa que nós estamos vivendo em uma sociedade nilista né imaterialista que não concede nenhum sentido pra vida não ser a sobrevivência né aliás isso é um paradoxo né porque as maiores taxas de suicídio né são justamente países que só valorizam a vida e nada mais né exato não mas tem uma outra questão que eu acho que tem a ver com isso que você está falando manduloso que é o seguinte que o Bertrand Venel diz olha não esperem que haja uma fórmula definitiva e permanente para enfrentar um determinado problema né toda toda solução política para problemas é fruto de arranjos né provisórios ou seja em um determinado momento talvez sim né nós temos que abrir mão de certas de certas coisas para combater uma maior né o que o Bertrand Venel está dizendo é a expectativa de que isso seja né exercido através do poder do Estado né através do poder da classe governante de modo definitivo e permanente sem que haja participação efetiva né de todos na condução desse processo ok então é o que eu acho interessante é que ele está dizendo assim olha é o fato de nós vivermos uma democracia nos coloca sobre dois aspectos um lado ruim e um lado positivo qual é o lado ruim lado ruim é que é como tudo bem falou Madaloso se uma maioria uma suposta maioria democrática decidir ou os representantes de uma suposta vontade majoritária democrática decidir suspender os teus direitos né isso de alguma forma é legítimo qual é o lado positivo disso lado positivo é que na democracia né você é há um espaço para a participação e o exercício né dessas virtudes por parte dos indivíduos esse lado positivo não está enfocado nesse livro o poder pelas circunstâncias pela qual ele foi escrito mas o Bertrand de Vinal depois fala sobre isso na obra dele mas o que esse livro nos traz hoje é exatamente isso que você está falando será que nós não estamos justamente esvaziando o valor da vida em nome da preservação da vida assegurada pelo Estado exato assegurada pelos governantes será que nós não ou seja nós não estamos entregando a nossa a nossa vida né tem um né aquela um conselho que se fala tome muito cuidado para quem você entrega a sua vida tome muito cuidado nisso porque e aí é isso que o Bertrand de Vinales vai dizer qual é o antídoto disso o estímulo a responsabilidade pessoal né ou seja para limitar esse processo no qual nós entregamos a nossa vida a segurança das nossas vidas ao Estado para limitar isso nós temos que estimular o senso de responsabilidade pessoal e aí o que o Bertrand de Vinales quer dizer não existe uma equação definitiva para equilibrar as duas coisas a cada contexto a cada momento é preciso buscar isso através de uma conduta cívica através de um debate o equilíbrio entre essas duas coisas mas é importante né que não se não não se admita né que isso que isso é deve ser feito e apenas admissível pela digamos assim pela elite governante e os seus funcionários pelo consenso científico né é todas essas né ou seja é o o consenso científico é é o digamos assim o substituto contemporâneo do da vontade geral lá do Rousseau dessas coisas bem tangíveis né só existe consenso científico porque os que não concordam são calados né que nem o Sali né acabou com a fome na União Soviética mas todos os famintos é todos os famintos né então é indo pro final eu acho que ele oferece quando eu li o livro ele disse poxa vida várias coisas que ele tá descrevendo né que o poder utilizou para aumentar a sua capacidade de controlar e exercer o poder sobre os indivíduos ao ponto de conquistar duas coisas que antes eram inconcebíveis que é o pagamento crescente e permanente de impostos e a conscrição né nós estamos vendo hoje né os mesmos e é exatamente isso que eu gostaria de concluir ou seja eu acho que nós estamos vivendo um outro processo né análogo ao que Bertrand Juvenel está descrevendo nesse livro por isso que ele é muito importante que que se transfere para a escala global ou seja deixa eu explicar Bertrand Juvenel tá dizendo o seguinte né antes nós tínhamos uma organização política no período medieval e ele está dizendo olha não estou idealizando o passado tá não estou dizendo que não houveram reis medievais ambiciosos tirânicos etc mas havia uma organização política no passado que ela era mais descentralizada por quê? porque ela era localizada o que que houve? houve por diferentes mecanismos que ele vai analisar ao longo do livro né que aquilo que se exercia em concorrência local vamos colocar assim né ou seja no medieval para você formar um empreendimento como uma guerra você precisaria convencer outros que detinham fatias do poder local a colaborar e a obedecer você ok? e esses outros muitas vezes tinham que convencer outros ainda por exemplo quem vai pedir ajuda para o Duque o Duque às vezes ah não posso te ajudar não sei que eu convinço os condes aquilo meu exatamente e aí o que que acontece né o processo de modernidade é a centralização desse poder que estava difuso em um só ente que é o estado nacional ou o estado moderno é sinônimo né estado nacional moderno é redundância todo estado moderno é nacional e todo estado nacional é o estado moderno ok? então para isso foi para que isso fosse necessário é o que o Bertrand de Venal mostra toda uma série de poderes que antes eram exercidos de maneira difusa tinham que ser concentrados no primeiro momento no monarca absolutista e depois nas assembleias legislativas nos governos formalmente constituídos pelo regime democrático o que nós estamos vendo hoje é talvez a perda dessa descentralização entre os poderes agora nacionais para um poder supranacional um processo de reivindicação de um poder supranacional de uma democracia vamos colocar assim que não mais preste vamos preste contas a poderes nacionais mas a poderes globais supranacionais só uma coisa que eu queria acrescentar no processo de unificação das unidades territoriais e formação do estado moderno o que houve? houve também como requisito para isso a unificação das leis e costumes o que os globalistas querem? eles querem basicamente acabar com as religiões isso é muito claro querem acabar com a diversidade religiosa inclusive em nome da diversidade religiosa querem apenas uma religião meio ambientalista assim no mundo e querem também acabar com a autonomia política e legislativa dos estados nacionais então acho que a analogia os paralelos são quem acredita nisso vai no nosso episódio sobre o H.G. Wells o livro Conspiração Aberta que está lá isso declarado e isso é um livro escrito no início do século XX mas mesmo aqueles mais resistentes deixa eu dar dois exemplos muito claros de paralelos entre o que está se propondo hoje e o que se propôs no passado e se realizou para concentrar o poder o primeiro deles no sistema feudal havia pluralismo tributário cada feudo cada região tinha as suas as suas leis tributárias né e não havia um imposto nacional né aquilo que se pode chamar de nacional né cada unidade política tinha as suas leis tributárias e formas costumeiras de arrecadar e de quem arrecadar o que que aconteceu se unificou né com o estado nacional a primeira coisa é você tornar todos igualmente tributados né então veja agora você tributar apenas né localmente algumas pessoas etc você tributa a todos igualmente olha que grande conquista né a outra coisa é que cada região tinha sua moeda emitia o seu dinheiro quando emitia né o que que aconteceu moeda nacional de curso forçado né agora todo mundo tem que fazer negócios com a moeda que eu emito eu governante nacional hoje então qual é a nossa situação hoje cada governo nacional tem as suas leis tributárias teve uma reunião aí atrás foi amplamente divulgada na mídia da necessidade acordada inclusive pelo Biden outros né de se criar um imposto global senão o mundo vai acabar o mundo vai esquentar tudo vai explodir de novo né ou seja tem um perigo né enfim a mesma coisa a moeda uma moeda internacional para acabar talvez com essas flutuações com essa coisa né das especulações das ganâncias e não é que essas coisas não existam não é que não existam manipulações cambiais ganâncias abusos né com relação a leis tributárias não é isso a questão é que a lógica conduz para uma concentração cada vez maior é esse o paralelo né ou seja se você né que está nos ouvindo caso tenha algum preconceito sobre essas questões vai lá e leia né pelo menos essa apresentação não demora muito é 30 páginas eu acho né e tente traçar esse paralelo que eu estou falando o paralelo entre o que ele está descrevendo que aconteceu no passado para que o poder se tornasse maior com o que está acontecendo hoje então nós estamos da transferência da concentração em âmbito nacional na minha hipótese é para uma transferência de poder supranacional e que vai ser um poder diferente dos impérios antigos que eram de certa forma supranacionais por quê e aí eu volto para o ponto inicial porque os meios permitem isso hoje você pode lá de bruxelas de não sei da onde né desses organismos conseguir informações em tempo real sobre o que as pessoas estão consumindo onde é que elas estão meios legais e ilegais né os meios tecnológicos permitem isso uma moeda eletrônica também permite em tempo real você administrar digamos assim as transações econômicas das pessoas em escala global então esse livro é muito importante por quê e aí vem a outra parte do Bertrand que eu acho que todos nós temos que ter em mente que é essa capacidade de prospectar o que pode acontecer né não se encantem tanto com as tecnologias mas também não sejam tão pessimistas pessimistas desculpe quase usei pessimista pessimista mas enfim linguagem neutra é linguagem neutra pessimista como é que se fala linguagem neutra como é que se pronuncia o x no fim não não tem o x é o e o e é mais neutro pessimista pessimista né todos pessimista né é uma coisa meio musum também né pessimista não sei não pego a referência não sou tão velho sim eu já sou velhinho então mas voltando é isso ou seja o que ele está dizendo assim né nós temos que esse exercício aristotélico né de procurar o equilíbrio né entre o que nós estamos vendo como polos né como positivos e negativos dentro das condições que nós estamos experimentando a tecnologia pode ter pode ter um potencial de fato libertador de fato interessante para nós mas também ao mesmo tempo ela permite esse negócio né exato né como os próprios programas que nós estamos utilizando aqui que tornam esse podcast possível né mas ao mesmo tempo existe uma possibilidade séria provável porque já vem acontecendo se a gente adotar a tese do Bertrand Juvenel há pelo menos desde o século 12 né ou seja desde 1100 né depois de Cristo um processo de concentração de poder e de ampliação da capacidade do poder de controlar vigiar e regular as nossas vidas e aí eu chamo o nosso ouvinte assim de reflexão pense quantas áreas da sua vida estão livres de legislação não vou dar a resposta né mas pense isso pense quantas áreas né da sua vida hoje não dependem de alguma forma ou não podem ser enquadradas de alguma forma em uma regulação e não adianta dizer ah o Brasil porque um dia lá um liberal imprimiu todas as leis brasileiras e deu um livro do tamanho de uma Kombi não isso é um elemento mundial capacidade do poder de fato e formalmente de júri de exercer controle vigilância sobre as nossas vidas se tornou maior não menor e aí nós temos é isso que o o Bertrand está nos falando olha existe um minotauro ali que está mascarado né mascarado democracia e talvez agora como ciência decisão técnica ou coisas parecidas que hoje a gente vê circular por aí então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio mais longo os próximos prometemos serem um pouco mais curtos porque afinal de contas nós não vamos poder nós não vamos precisar apresentar o autor não vamos precisar apresentar o livro vamos né mergulhar mais a fundo nos tópicos dos capítulos e nessa nesse paralelismo né da atualidade do livro por fim não esqueçam de curtir esse episódio aí nas plataformas onde você está ouvindo compartilhar com amigos e inimigos como nós gostamos de brincar e nos acompanhar nas nossas redes sociais facebook telegram getter twitter e outras o ordem natural e comentar também né outros livros nós vocês gostariam que nós comentássemos e falassem falassem sobre é isso aí muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima então pessoal é isso aí muito obrigado espero espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto